O que é isso? A CIDADE NOVA 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 Então nós temos um produto de novo e o azul o luxe, o bata do flash e o olho o luxe, abdol al-raz. Salam, salam. Salam, salam. E aí, irmãos. Aqui, amigos. O salário, b-seme-b-a-l. Essa é uma forma em que a quantidade de energia para a qualidade, para o último modelo. B-seme-a. O salário, o salário e o salário. A Hallelujah. AIA da Rafa é Raul. O salário com vocês, mais quem estava, os seus férigos e as férgens. всякомота, Estabele de todos os meus filhos Eu sou o meu irmão Meu irmão Meu irmão Meu Deus Meu Deus Todo dia novo Todo dia novo Todo dia novo Todo dia novo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Você tem que ficar em nome Meu Deus Meu Deus Você viu seu nome Meu Deus Seus irmãos Desmãs Meu Deus Acabou a female 잘 Program com dedicated com pos-fúde Homem tem o de novo fit E- Jeb Aqui no camera com você vê Isso aqui com o color E-Jeb Aqui no camera com o Com a carinha E-Jeb Como eu adorais Beleze é a parte, a parte, a parte não é nada não é nada a parte a parte a parte me dá o cara o cara o cara toma o cara tem um a parte o cara a parte a parte nasce é veja eu vamos a parte Amém e os meus amigos e nós vamos começar a fazer esse vídeo 25 mil e você pode ir para o Ziponterca e com as coisas são úteis e o Ziponterca e esse outro é o meu amigo 3 mil 40 mil 73 mil e o abo souhêb e o abo souhêb e o abo souhêb Aqui está o bazar e abo e suhaib Aqui está o bazar Aqui está o bazar 43,000 100,000 O bazar O bazar O bazar O bazar 25,000 25,000 25,000 25,000 95,000 25,000 25,000 Ma Alpha 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 barek 25 mil Dizem O que é isso? 25 mil Dizem 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 이제 o elétron A Küss toplar é o elétron um elétron um elétron um elétron Isso é o seguinte zero 500R Ama a palavra pela palavra CLR 28 13 e 35 36 3 1 2 4 Outro As a 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 Apenas perfeitamente Diga-se a todo Diga-se a todo Apenas perfeitamente Diga-se a todo Diga-se a todo Diga-se a todo Diga-se a todo Para fazer isso Tem um louco Então tudo essa Diga-se a todo Diga-se a todo Diga-se a todo Esse é a pessoa da 300 mil 45 mil 35 mil 35 mil 35 mil 35 mil 700 mil 700 mil 300 mil 700 mil 700 mil 300 mil , vou dar mais e a biscente é um outro é a biscente woulda porém é um outro é um outro isso é um outro é um outro tudo o outro é um outro uma coisa rápida Eu te dou para a carne Esta é a maior parte da carne e a de quina é mais designa para a carne em nome de Deus Dei para aquele lugar 2xko de arruので tenacolar 26 até 36 36 Sim Eu te dou para a carne Eu te dou para melhorar vó eu te dou um e te dou para já eu vou te amar um bom um bom um bom um bom é um bom um bom todos os ingredientes não são as marcas e não são as marcas não são as marcas um bom bom um bom um bom 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 um bom 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 um bom 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 Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Todo o melhor é agradecer e convidar no sangue Lula com bambuja, mais no opoja diso de 8 mil Os dicaram da cabeça O nome do Senhor Express Bambuja O nome do Senhor Nore com o sangue O nome do Senhor O nome do Senhor O nome do Senhor O nome do Senhor O conhece você tem 11 mil Tentamos o suficiente para fazer o que está disponível Agora vai ser disponível Para isso vai ser disponível para a cor do dia e ser colher Mas pelo amor de Deus O seu nome é um peito Ele vai ser bato Ele vai ser bato Ele vai ser bato A barra de R$20,000 O que vem é caro? Ele vai ser bato Ele vai ser bato Ele vai ser bato o archaea, o coral na minha vida o caralho quando eles usam aqui em casa, nossa bagunça aqui vocês vão ensinar tudo o Arroz Aboração do Caralho aqui é um peixe, óbvio o让 eles tentarem o guia é o caralho o caralho, o caralho se não te veja, o caralho e também esse é o melhor mas não tem o somente e também e assim o botão a briga o botão a briga a briga e o botão a briga a briga a briga em bairro e assim o botão a briga a briga E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como vocês acharam, vocês podem ver. Vocês podem ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E até a próxima.